O coelho sem orelhas. Klaus Baumgart, Thiel, Schweiger. Klaus Baumgart, Thiel, Schweiger. Correr rápido como o vento daqui pra lá. E de lá pra cá. Ele consegue pular bem alto como os outros coelhos. E cavar buracos bem fundos, assim como os demais coelhos. O coelho sem orelhas pode devorar uma gigantesca montanha de cenouras em segundos. E na brincadeira de esconde-esconde, ele é até melhor que os outros. Coelho, coelho sem orelhas. Apesar disso, nenhum dos outros coelhos quer ser seu amigo. Eles dizem que um coelho de verdade deve ter orelhas. Nem a raposa corre atrás dele. Ela só caça coelhos com orelhas. Por isso, o coelho sem orelhas vivia sempre sozinho. Certo dia, o coelho sem orelhas encontrou um ovo. Então, ele resolveu pendurar cartazes com os dizeres, ovo encontrado. Os outros coelhos começaram a zombar dele. Quer dizer que o coelho sem orelhas botou um ovo? Coelhos bobos, pensou o coelho sem orelhas. Ele resolveu voltar para casa e aguardar o contato de alguém. Nada aconteceu. Quando o telefone tocou, ele estava muito ocupado para atender. Então, ele foi à loja de achados e perdidos. No entanto, ninguém tinha sentido a falta de um ovo. Parece que você perdeu um par de orelhas. Se as encontrarmos, o avisaremos. Disse o senhor atrás do balcão com um sorriso malicioso. Tonto, pensou o coelho sem orelhas. Ele pegou o ovo e voltou para casa. Em casa, ele descobriu que os animais, quando saem dos ovos, têm orelhas muito pequenas. Tão pequenas que mal podem ser vistas. Legal, pensou ele. Assim, o animal que sair do ovo não vai rir de mim. Desse dia em diante, o coelho sem orelhas não deixou mais o ovo sozinho. Ele lia seu livro favorito para o ovo, ensinou-o a nadar e lhe mostrou a nova tendência da moda. A noite, eles assistiam juntos a filmes de aventura. O coelho sem orelhas estava feliz por não ter mais que dormir sozinho. O coelho sem orelhas protegia o ovo para que não pegasse um resfriado. E também cuidava para que ele respirasse bastante ar fresco. Dia após dia, o ovo ficava cada vez maior. Estava mais difícil para o coelho sem orelhas carregar um ovo tão pesado. Quando ele menos esperava... Oh, céus! Gritou o coelho sem orelhas. Na sua frente, apareceu um pintinho muito assustado. Com orelhas! Um pintinho com duas orelhas. O coelho sem orelhas ficou muito decepcionado. Porém, o pintinho falou baixinho. Piu, piu! E lhe deu um abraço. Daquele dia em diante, o coelho sem orelhas e o pintinho com duas orelhas se tornaram grandes amigos. O coelho sem orelhas não liga a mínima se ele tem ou não orelhas. Só o jogo de esconde-esconde é que não dá muito certo agora. Coelho sem orelhas, pintinho com duas orelhas. E fim. E aí E aí E aí